O que analisa cada um desses critérios? Vamos comigo ver, tá? Critério 1, que é o tema e o gênero. O que avalia necessariamente este critério? Ele avalia, como vocês podem ver no slide, se o candidato foi capaz de desenvolver uma dissertação argumentativa de fato, ou seja, se ele obedeceu ao tema e ao gênero, na verdade. Vou generalizar aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente progredir. Se você realmente desenvolveu um texto dissertativo argumentativo, você vai ter uma pontuação relativamente adequada nesse critério. Se você desenvolveu uma argumentação em respeito a todos os meandros da proposta de redação, as comandas da proposta de redação e respondeu a pergunta normalmente do tema de redação da VUNESP, então, consequentemente, você consegue adquirir uma nota alta aqui. Você vai ser penalizado porventura se você tangenciar o tema, se você não empregar as palavras-chave do seu tema de redação na proposta, se você não fizer um texto de gênero dissertativo argumentativo necessariamente. Então, aqui, ele avalia justamente a sua capacidade de fazer a leitura da comanda de redação, obedecer aos critérios de geração de um texto dissertativo argumentativo, tal como a banca espera de vocês, naquele limite da folha de redação de 30 linhas. Então, basicamente, é isso. Não é muito diferente de outros critérios de outras provas vestibulares. Estão?